Olá, violeiro! Aqui é o Fred Maciel e hoje eu vou ensinar pra você o arranjo da música Bandeira Branca. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e deixa um comentário ali falando qual música que você quer que eu te ensine o arranjo. A CIDADE NO BRASIL